O que é isso? Fazes tudo para me alegrar Adoro a tua pele macia O teu sorriso é tão bonito Se estás ao pé de mim Eu estou sempre a sorrir Quando brincas esquece o mal Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro Adoro os teus beijinhos tão doces Até as palmadinhas de amor Quando vens para mim Deixas-me tão feliz Gosto tanto do teu amor Adoro a tua pele macia O teu sorriso é tão bonito Se estás ao pé de mim Eu estou sempre a sorrir Quando brincas esquece o mal Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro Goza, goza amor É tão bom te ouvir Quanto mais tu gozas Mais gosto de ti Goza, goza amor Brinca que eu adoro Quando tu não gozas Ei amor, eu choro